A FIOLOÇA A FIOLOÇA A FIOLOÇA A FIOLOÇA A FIOLOÇA A FIOLOÇA Bom dia, galera do primeiro ano! Nos encontrando hoje, falando um pouquinho da nossa querida filosofia. Nós vimos, ao longo do tempo, a filosofia lá no início, nos pré-socráticos, a preocupação era a origem. Vamos passando o pré-socrático, chegamos nos sofistas, onde eles vendiam conhecimento, chegamos em Sócrates perguntando quem é o homem, Platão dizendo o quê para nós? Que nós somos conhecedores de tudo, só fazemos relembrar das coisas. Na aula passada, falamos que somos o Aristóteles, que dizia o quê? Que nosso conhecimento se dá pela experiência. Passa o tempo, chegamos agora no período medieval e nos deparamos com essa filosofia. Mas a pergunta fundamental é existe filosofia medieval ou só filosofia cristã? Nesse processo, vamos observar que, no período medieval, nós temos alguns conceitos importantes. Tínhamos um domínio religioso nesse período em que nós tínhamos a Igreja Católica como hegemônica em tudo. E qual era a influência que ela tinha nesse momento? O controle de sentimentos e raciocínio dos indivíduos. Ou seja, tudo o que acontecia na Idade Média, onde você tem uma Igreja como hegemônica, praticamente tudo tinha que passar por ela. Observações, conceitos. e nós sabemos que, nesse período, se você contradizesse esse momento, aí você poderia acontecer o quê? Ou ser queimado, ou ser colocado para ser afogado. Várias formas que a Igreja tinha de fazer esse processo. Depois, nós chegamos com o peso hegemônico do cristianismo, que era integrado à filosofia. Ou seja, todo o cristianismo, quando se imaginava, tinha uma conexão com a filosofia, onde existia uma teologia dogmática e a solução do problema do mal. Nós sabemos que, ao longo do tempo, é uma preocupação da filosofia saber a origem do mal. E, dentro do cristianismo também, na filosofia medieval, tinha essa preocupação para se saber ou se imaginar de onde se originou o mal. Vamos imaginar. Temos o conceito de dizer que Deus é bom. Se Deus é bom, Ele pode criar o mal? Será que dentro da bondade de Deus pode existir a maldade? E esses eram os questionamentos da filosofia nesse período, em que as pessoas se perguntavam de onde o mal se originou? Quem criou? Quem inventou esse mal? As reflexões que tinham nesse período eram a existência de Deus, fé e razão, imortalidade da alma, salvação, pecado e encarnação. Por que a existência de Deus? Nós sabemos que a filosofia, lá no início, como nós vimos nos pré-socráticos, e daí se segue, na filosofia medieval, tinha uma preocupação. De onde Deus veio? Quem criou Deus? Qual é a sua origem? Existia um embate entre fé e razão. Porque nós sabemos que quando a razão, dentro da concepção filosófica, começa a questionar, a perguntar, chega o momento que a filosofia para, se não tem uma resposta, vai se encontrar onde? Na fé. Outra coisa é a imortalidade da alma. Nós sabemos que dentro da filosofia, lá no início, você morria era o fim, acabou, não tem mais possibilidade de você ir para determinado local. Então, nesse período na filosofia medieval, existia uma preocupação dizendo que a alma tem a sua imortalidade, ou seja, ela vai para algum local. A salvação. Essa alma, depois de todo o seu processo, chegando no fim último, nós sabemos que ela ia encontrar a sua salvação. Existia o pecado, que nós sabemos que a origem do pecado começa lá, segundo a concepção, dentro do pensamento medieval, no cristianismo, que Adão e Eva foram os produtores desse pecado que nós carregamos, que com o batismo, ele é apagado. E a encarnação do verbo. Lá nesse período medieval, existiram dois conceitos importantes. Um, que era a escolástica, onde você tinha as escolas e universidades todas conectadas, praticamente, com a teologia. tínhamos uma influência aristotélica e nós tínhamos, como peça principal, nesse momento, Tomás de Aquino. Só que, a influência aristotélica é interessante, porque, nesse período, não existia nada de nenhum pensador. Aristóteles foi descoberto, por acaso, pelos árabes, que guardaram esse material dele, porque nós sabemos que, nesse momento, a Igreja só tinha, como pensamento hegemônico, o platonismo. Através de quem? Do nosso amigo, Santo Agostinho. Mas, nesse momento, quando a gente fala da influência aristotélica, tudo aquilo que você tem, hoje, de Aristóteles, é graça aos árabes, porque eles guardaram isso daí e, Tomás de Aquino, nas suas pesquisas, encontrou esse material e começou a observar com uma outra concepção. Porque nós sabemos que, dentro da Idade Média, existia um conceito. O corpo, você pode destruir, o importante é que você salve a sua alma. Até a concepção platônica, existia muito forte, porque diziam o quê? Que o corpo é uma prisão da alma. Ou seja, nesse período, nós vimos os santos que existiram nesse momento, faziam os penitências, jejuns, maceravam esse corpo. Ou seja, tinha uma concepção dizendo que o corpo era um jumento. Se era um jumento, tinha que ser domado. E essa era a concepção que se tinha graças ao pensamento platônico. Então, o corpo, que é essa prisão da alma, ele precisa se libertar. Então, é através desse corpo domado, colocado em prática, que isso viria a acontecer. existia também a concepção patrística, onde nós temos os padres da igreja, a influência platônica e Santo Agostinho. Nesse momento da patrística, que é muito forte, até chegar a Tomar de Aquino, essa concepção platônica de corpo e alma. A razão, nesse período, era o quê? Estava subordinada à fé. Ou seja, tudo aquilo que contradicesse, de alguma forma, a razão, a resposta seria encontrada na fé. Ou seja, a religião era muito forte. E, nesse momento, nós temos dois grandes pensadores, que foi Tomar de Aquino e Agostinho. Tomar de Aquino, ele tenta fazer a prova da existência de Deus através de cinco vias. Um exemplo, uma delas que ele tinha era a contingência. se existia um ser, e desse ser as coisas emanavam. Então, esse ser daí liberava tudo. E essa concepção daqui, as pessoas tinham uma preocupação, porque, nesse período, surgiram muitas pessoas questionando esse momento da religião cristã, principalmente da filosofia, e começaram a se perguntar, bom, se Deus existe, como é que você me prova essa existência? Muitas pessoas perguntavam nesse momento. E, nesse período, surgiram muitas heresias. Pessoas que não aceitavam a forma que era apresentada pela Igreja, dentro da concepção da filosofia que era apresentada, eles não acreditavam nisso daí. Agostinho também, a sua preocupação era uma relação entre bem e mal. Vamos imaginar assim. Se Deus é o sumo bem, se Ele criou e tudo era bom, como é que o mal existe? Agostinho, pensando nisso, ele faz uma relação, ele vai dizer que o mal nada mais é do que uma ausência do bem. ou seja, o homem, através do seu livre-arbítrio, ele decide como é que ele vai fazer da sua vida, como é que ele vai trabalhar esse processo. E ele usa a analogia da escuridão. Vamos imaginar, se você está numa sala, de repente, falta energia, você não percebe nada ao seu redor, e, de repente, alguém entra com uma lanterna, com uma vela, aquele espaço se ilumina. Assim seria a razão, segundo Agostinho, tá? e, iluminada pela fé, ela começa a enxergar as coisas. Então, a gente observa que, dentro da filosofia medieval, existiam preocupações importantes, porque o homem queria saber o processo, lá como foi no início da filosofia, lá no início, com nossos pré-socráticos à origem. Só que, agora, na filosofia medieval, existe a figura de Deus, presente neste momento, e Ele responde, através dos questionamentos daquele período, através da filosofia, em especial pela escolástica e pela patrística. Porque eram dois pensamentos que existiam neste período, e cada um de uma forma diferente. Temos Agostinho, que começa a apresentar Deus para nós, e temos Tomás de Aquino. Então, a gente percebe, Aristóteles volta através do nosso querido Tomás de Aquino, e chega o segundo momento, que Agostinho traz de volta o pensamento platônico. Então, imagine, você tem dois pensadores, por enquanto, nós temos só o nosso Agostinho com Platão, que era praticamente o pensamento hegemônico dentro da filosofia medieval, em especial, na Idade Média, você tem o pensamento Agostinho ali muito forte. E, se o pensamento Agostinho não está presente, a concepção era o quê? Esse homem, iluminado por Deus, ele chega à verdade. Quando você começa a falar de Tomás de Aquino, esse homem, assim como o pensamento aristotélico, em que a experiência me dá o conhecimento, então, o homem precisa, através do seu corpo, não como uma prisão, como dizia Santo Agostinho, como dizia o pensamento platônico, mas o homem, através de suas experiências cotidianas, ele vai despertando para a realidade, ele vai começando a conhecer o que é a verdade e, a partir daí, ele começa a fazer os seus conceitos. Até porque nós sabemos que, dentro da Idade Média, nós vimos na questão de história, quando se fala desse período, você tem uma religião hegemônica, o cristianismo, onde praticamente tudo o que acontece naquele período, a igreja tem uma forte contribuição e influência no pensamento. E as pessoas estão questionando, afinal de contas, bom, se as coisas acontecem, qual é a causa? Vamos imaginar, nós temos uma palavrinha que a gente usa muito no nosso dia a dia, se Deus quiser. Essa concepção de se Deus quiser, ela é uma concepção muito da Idade Média, porque as pessoas acreditavam. Se aconteceu uma praga, uma epidemia ou morte em determinada situação ou local, a concepção era qual? É porque Deus quis. E muitas pessoas começaram a se perguntar, bom, se Deus quer que isso aconteça, então, que Deus é esse? Por que Ele faz isso acontecer? Vamos imaginar agora, estamos vivendo esse momento da pandemia na nossa realidade. Será que isso seria um castigo de Deus? Na Idade Média, as pessoas pensavam dessa forma, isso era um castigo de Deus, porque determinado grupo de pessoas ou situações estão em pecado, se estão em pecado, merecem um castigo. Só que, nesse período, as pessoas começaram a utilizar a sua razão e começaram a questionar esses conceitos aí, porque era muito fácil dizer que uma coisa acontece na sua realidade, é porque Deus quer. Então, que Deus é esse que quer a morte dos seus? Por isso que, nesse período da filosofia medieval, esses pensadores começaram a mostrar uma outra possibilidade. nós sabemos que existe uma causa do mundo da destruição, da miséria, da fome, e esse causador não é Deus. Seria quem? O próprio homem, dotado de sua liberdade, através de suas escolhas, faz com que essas coisas aconteçam. Por isso que, nesse período, existe esse embate entre esses dois pensadores, que seria Tomás de Aquino e seria Agostinho, porque cada um tem um pensamento aristotélico e platônico, e nessa briga cada um tem uma forma de ver o conhecimento. e nesse período, a filosofia medieval está se desenvolvendo, porque vai dar um outro salto que a gente vai ver em aulas que virão depois, que será um outro conceito que seria a filosofia moderna, mas, por enquanto, o homem está tentando entender. Afinal de contas, Deus existe? Se Ele existe, qual é a causa desse mal? Quem é o causador? Quem fez isso acontecer? Eles estão nesse embate constante, até porque o homem tem perguntas, o homem quer respostas. E a Idade Média só tinha como única resposta nesse momento quem? A Igreja. através do cristianismo ou da Igreja Católica. Então, as pessoas questionavam. E é interessante porque nesse período, vocês já viram essa história com certeza, existia a Inquisição. Qual era o papel da Inquisição? Se você fizesse alguma coisa que fosse contra esse pensamento, você era chamado a se retratar. Se você não concordasse, você só tinha uma opção, que era a morte. Ou você ia para a fogueira, ou você era torturado e até morto. ou seja, existiam pessoas. Não quer dizer que a religião hegemônica era o cristianismo, era a causadora dessa destruição das pessoas por causa de forma de pensar, de imaginar ou de forma diferente. Era a imaginação que se tinha naquele período. É tão interessante que nesse período, a gente faz um parênteses e olha para o papel feminino nesse interessante, nesse momento, porque praticamente nesse período a mulher não tem participação nenhuma. em cima. Um exemplo. Vamos imaginar. Nesse período na Idade Média, o que me chamava a atenção, observando, é que mulher na Idade Média, a gente já deve ter falado aqui nas nossas aulas, a mulher só era do pescoço para cima. Agora, você imagina, você que é mulher que está aí, do nosso primeiro ano, vem da nossa aula, agora imagine, você na Idade Média só era mulher do pescoço para cima. Por que isso acontecia? Porque na concepção desse período, em que você tem uma religião, dizia o que para a gente? Que a causa do mal no mundo foi quem ocupado? As mulheres. Através de quem? De Eva. Olha só a situação que a gente vai percebendo enquanto a mulher carrega a sua cruz, sendo a causadora do pecado e do mal no mundo. Por isso que, na Idade Média, a mulher praticamente é inexistente. E não só na Idade Média, se você ver ao longo do tempo, se você observar a figura feminina, quase ela não aparece. Se você observar os prêmios nobeles que nós temos aí da ciência, da literatura, dentre outros, a figura feminina quase não aparece. Eu sempre gosto de fazer uma analogia. Imagine, você tem mais 150 anos de república no Brasil, primeira vez que uma mulher foi eleita e o que aconteceu com essa mulher? Todos vocês já sabem que a nossa querida Dilma recebeu o impeachment. Ou seja, onde é que a mulher deve ficar? Aí vão dizer aonde ela quiser. Mas, quando você olha para essas pessoas que assumem esse papel e na Idade Média, a mulher também, com certeza, ela questionava. Existia aí, nesse momento, que não é uma coisa interessante para algumas pessoas, existia uma mulher chamada Heloise. Existia Heloise e Abelardo. Abelardo era um grande filósofo nesse período também. Heloise também era uma grande pensadora. Então, eles se apaixonaram. Só que tinha um problema. Filósofo, nesse período, não podia se apaixonar por nenhuma mulher. Por quê? Vamos imaginar. O filósofo, qual é a concepção que ele tem? É de imaginar, pensar. Quando o filósofo se apaixona por alguém, a sua preocupação não é mais buscar, através da razão, respostas, para o dia a dia. Vai ser a pessoa amada, nesse caso, a mulher. Então, quando eles se apaixonam, o que acontece? Esse relacionamento é descoberto. o nosso querido Abelardo é castrado. Heloise se separa dele. Então, por Abelardo ter sido castrado, ele vai para onde? Para um mosteiro. Heloise também, sabendo que não teria amado o seu amado, ela vai para um mosteiro. E, ao longo do tempo, eles dois, porque é um embate entre a figura feminina e a masculina, essas cartas que ele mandava um para o outro, eles liam com certeza. É interessante que, no final da vida dos dois, isso é realidade, foram enterrados praticamente juntos. Abelardo morre primeiro, depois Heloise morre e são enterrados praticamente juntos. Falando o que para nós? Que o amor pode transformar a realidade. E nesse período daí, principalmente, onde você tem uma religião hegemônica, um pensamento hegemônico, é importante o papel de questionador, de você se perguntar. Então, comece a imaginar que a filosofia medieval, ao longo do tempo, ela vem nos mostrar que as pessoas estão preocupadas em encontrar uma resposta e elas procuram dois conceitos importantes. um através do nosso querido Tomás de Aquino e Agostinho. São dois importantes pensadores que têm uma grande contribuição dentro do período medieval. E um recado que eu dou para vocês, comecem a observar hoje aonde esse pensamento é influenciado. Aquela coisa que eu falava para vocês anteriormente. Se Deus quiser, será que isso que está acontecendo na nossa realidade é porque Deus quer mesmo? Então, começam a se perguntar porque isso daí é estranho quando a gente começa a ter esses conceitos e se torna até perigoso porque nós sabemos que a causa do mal na nossa realidade não é um ser superior. É o próprio homem através de suas escolhas e suas colocações que fazem com que o que está acontecendo hoje a tendência fica cada vez pior porque nós sabemos que um homem dentro da sua natureza existe alguma coisa dentro dele que leva à maldade. existe um grupo de pensadores psicológicos que imaginam psicólogos e pensadores que dizem que o mal é algo inato no homem. Existe essa semente ali dentro do homem que no momento ela desperta e a gente vê situações aí que acontecem na nossa realidade pessoas agindo de forma que ninguém consegue entender. Porque o único animal que mata o outro por prazer só é o homem. O animal mesmo que a gente chama de irracional ele só mata para se defender. Olha como é interessante. nós que somos dotados de conhecimento de sabedoria de razão matamos o outro por prazer. Enquanto o animal que é considerado irracional ele só mata porque ele precisa se defender. Então afinal de contas quem é o irracional de verdade? Será que é aquele animal? Ou será que é o homem? Com certeza as suas escolhas. Então galera bom estudo para vocês. Dê uma olhadinha na filosofia medieval. Conheçam as pessoas que existiam nesse período e que vocês vão começar a entender como é bom dar uma olhada nesses dois pensadores. Tomás Giacchini e Agostinho. Valeu galera e até a próxima. e até a próxima. Tchau. Tchau.